Beleza pessoal, então vamos fazer o seguinte, agora vamos testar esse camarada no nosso iPhone Vamos testar ele aqui no iPhone, então para isso, vocês viram que a gente criou aqui o nosso identificador Que esse identificador então aqui é o com.videoaula.project1.ibcon.eventos Então, sendo assim, a gente vai ter que configurar esse camarada aqui também Então veja que eu vou pegar aqui esse meu 32 bits aqui, então o que eles vão fazer? Veja que ele não vai poder fazer esse teste aqui, tudo bem, não vai conseguir debulgar Então vamos fazer o seguinte agora Para começar, vamos ir aqui no options aqui, nos ferramentos e nós vamos ter que configurar esse provision aqui Certo? Antes mesmo de nós configurar, vamos pegar aqui no connection aqui Opa, aqui é 101, né? A gente tem que testar esse camarada aqui, deixa eu apagar aqui Tá, veja que ele é com.video.com.eventos Então para ele confirmar isso aqui, a gente tem que dar um ok e voltar de novo E voltar de novo para só então a gente ir aqui no provision Então veja que são tudo coisas que a gente que sofreu muito, né? Testou muito e que acaba sabendo então esses detalhezinhos que às vezes você não sabe E fica uma semana tentando fazer isso aqui funcionar, tá ok? Então vamos só aguardar aqui que ele vai trazer aqui Vamos ver aqui, vamos ver aqui, project 1 Ibecon eventos Beleza, ele já me trouxe aqui então o iPhone do Nerineski Ou seja, agora, agora isso aqui está ok Certo? Vamos vir aqui, atualizar aqui esse meu iOS 1 aqui Daqui a pouco ele vai estar atualizando aqui Vamos ver aqui, ó, ele trouxe aqui o meu iPhone Que é exatamente, então, que é exatamente esse iPhone que eu estou usando aqui Certo? Então é o seguinte, para finalizar Isso aqui só vai funcionar se você vier aqui em Options E aqui, ir aqui em Version Info aqui E aqui no Bundle Identifier Então você colocar exatamente aquilo que você tem lá no nosso Identifier Que é o com.videoaulaNeri.project1.ibcon eventos Então com.videoaulaNeri.project1.ibcon eventos Certo? Então aqui vamos deixar então para iPhone e iPad Que é o default dele Tá ok? Então, beleza Claro, depois para iBcon a gente vai ter que ainda fazer algumas coisas lá para ativar Para funcionar com o Bluetooth, tá? Mas isso é coisa para depois Lembrando pessoal que tudo isso aqui a gente já explicou em muitos detalhes aí nos cursos interiores Então vamos já então de imediato rodar esse cara aqui no iPhone Deixa eu dar um yes aqui Beleza, agora é só a gente aguardar então aqui o envio lá para o iPhone Beleza pessoal, passou aqui Deixa eu só conferir aqui Abrindo aqui, já está abrindo aqui no meu iPhone Tá certo? Uma coisa importante pessoal Tem um erro aqui, dá, que é chamado que é, não sei o que lá 8005 É 8000005 É 85015 Se acontecer isso aí no teu iPhone É porque ele não tem espaço E na verdade Eu pensei que uma vez aconteceu esse erro comigo E aí o que aconteceu E dava esse O erro que dava era esse Deixa eu digitar aqui Deixa eu abrir aqui alguma coisa para poder digitar para vocês O erro que dava é esse aqui O 8 O 8 0, 0, 0, 0, 0 5 Se acontecer esse erro aqui Certo? Aí não dizia que era problema No Android tem um erro específico Que é por falta de espaço Que inclusive já inseriu nas visualizações No iPhone nunca tinha acontecido comigo Até que um dia aconteceu E dava, não conseguia fazer o deploy E dava esse erro 8005 E nenhum lugar dizia que era falta de espaço Pesquisei nos tutoriais E depois que eu vi que eu estava com pouco espaço no iPhone E aí eu tentei então executar Tentei falar não deu certo E aí eu apaguei Liberei um monte de vídeos e tal Aí ele passou Então esse cara aqui é falta de espaço no iPhone Ok? Então se acontecer esse erro aqui Tá bom? Só para vocês É importante que vocês Saibam então Dessas Coisinhas Que podem acontecer Tá certo? Deixa eu só comentar esse cara aqui Ok? Vamos ver aqui Aguardando Aguardando É... Pelo jeito ele deu um... Deixa eu ver aqui Olha só pessoal o que está acontecendo Veja que aqui Pelo que eu estou vendo aqui Ele deu uma travadinha aqui Veja que eu estou tentando rodar esse cara aqui Ele instalou o IPP aqui no celular Certo? Só que ele não está rodando Então acredito que seja o mesmo problema Então dele não conseguir rodar Inclusive uma coisa que você pode fazer agora Seria fazer o seguinte Que eu acho que é interessante Tá? A gente poderia fazer o seguinte A gente poderia Pegar simplesmente E não mandar fazer nada Só mandar uma mensagem aqui Certo? Somente uma mensagenzinha Só para poder testar Esse camarada aqui Tá? Por quê? Porque vocês viram então que Aqui no iPhone Não estou conseguindo Emular ele Né? Vocês viram que ele dava erro Se eu tentar Emular aqui Deixa eu ver aqui Onde é que eu estou Agora passou Ah, tudo bem Agora passou Mas tudo bem Vamos rodar esse cara aqui Novamente Claro que não dá para esquecer Então o pessoal De excluir Né? Esse aplicativo aqui Vamos apagar ele Agora é só a gente Aguardar então aqui Ele enviar novamente Veja que ele já instalou Já está abrindo aqui Ah, olha aqui Que beleza Não, cadastrado Ou seja, pessoal O problema realmente É aquele input query lá Ele não funciona Daquela forma Mas eu sei que eu já usei ele Em curso anterior Depois a gente vai verificar Só para a gente Mostrar então agora Aqui por exemplo Neste No Android Tá? Vamos lá Olha aqui Veja que no Android Agora já abriu Tranquilamente Certo? Está funcionando perfeitamente Tanto no iOS Né? Quanto no Android Tá certo? Então é isso Show de bola Então agora a gente já sabe Que esse input query Desta forma aqui Não vai funcionar Então a gente vai estar Implementando Ele de uma outra maneira Que funcione Isso com certeza funciona Porque no meu curso anterior De mobile Quem assistiu Viu que a gente Utilizou ele Só que programado De uma forma Um pouquinho diferente Ok? Então no próximo vídeo A gente continua Até mais E tchau Tchau